Tudo é possível, tudo é possível Tudo é possível para Ti E nada é impossível, nada não Nada é impossível, nada não Nada é impossível para Ti, Senhor Nós cremos, confiamos em Ti Não há nada que Tu não possas fazer Tudo é possível ao que crer Tu és o Deus que cura Tu és o Deus que salva Liberta e transforma, Tu és Tu és o mesmo ontem Hoje Tu és o mesmo ontem Tu és o mesmo ontem